Sim, eu comprei uma bolsa de festas na Shein. Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa bolsinha maravilhosa que eu comprei na Shein. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro fazer compras na Shein. Tem assim vários vídeos mostrando pra vocês todas as minhas comprinhas, porque olha, tem cada comprinha boa. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando certinho o vestido de festa, vestido longo de festa, que eu comprei na Shein e paguei super barato. Naquele vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, eu mostrei que comprei esta clutch, né, essa bolsa de festas na Shein, mas resolvi fazer um vídeo todo dedicado a ela, porque eu usei mais vezes e quero contar tudinho sobre ela que ela merece, né? Um vídeo inteiro totalmente dedicado a essa belezura. Então, como eu já mostrei pra vocês, essa daqui é a bolsa. Ela não é muito grande, mas também não é muito pequena, é uma clutch. Eu acho que o tamanho dela é bem padrãozinho, assim, sabe? No site tá falando que ela tem 12 centímetros de altura, 17 centímetros e meio de comprimento e 4 centímetros e meio de largura. Não confirmei se é exatamente isso, mas me parece que é, então cabe tranquilamente aqui um celular aqui dentro. O que eu gostei dessa clutch é que na parte da frente ela é toda de pedra, pedras assim. Essa cor que eu escolhi, ela tem pedras em grafite, preto, prata e algumas outras que acabam destoando, né, que são um pouco mais claras, que são nesse tom de marfim. E do outro lado, ela é completamente preta. Os detalhes são na cor prata. Ela tem este fechinho, o forro por dentro, então ela é toda forrada com material que parece cetim na cor preta. E tem alcinha. A alcinha dela é bem longa, de corrente, na cor prata também. E é alcinha removível, então você pode ou colocar outra alça ou simplesmente usar sem alça. Não precisa necessariamente deixar ela sempre guardada. Então, essa daqui é a clutch. Quando ela chegou aqui em casa, eu fiquei completamente apaixonada. Ela vem super embaladinha, então ela vem com um papelãozinho e uma sacolinha de plástico. Então, ela vem bem segura, bem fechadinha. Essa parte da pedra é toda colada. E o que eu percebi é que em alguns pedaços eu estava sentindo a cola. Então, assim, não estava com pedra e você estava sentindo a cola. Mas não vem buraco faltando, tá? Eu acho que é assim, alguns detalhezinhos, talvez essa questão de acabamento. Então, essa parte toda, ela é colada nessa parte. Na verdade, a clutch é inteira assim. E aqui você consegue perceber, claro, olhando de perto, que ela é colada. Minha recomendação, tomar muito cuidado quando ela chega. Dá uma apertadinha assim pra garantir que as pedras não vão cair. Mas o que eu percebi usando é que as pedras não caíram. Então, eu fiquei bem mais tranquila, bem mais aliviada. E agora, depois de alguns usos, ela não está mais grudando nada. Foi só realmente a primeira vez, e quando ela chegou aqui em casa, que eu percebi que ela estava grudando um pouquinho. Ela não veio com um cheiro forte, porque tem alguns produtos, principalmente bolsa, que acaba vindo com um cheirinho um pouquinho mais forte, sabe? Assim, do material. Ela não veio com um cheiro forte, não veio manchada, não veio soltando pedras. Essas pedras, elas são lindas demais. Elas não machucam, elas não são ásperas. Elas são textura de pedra, normal. Desde a primeira vez que eu usei essa bolsa, eu percebi um probleminha. Se é que eu posso falar assim, né? Que conforme você vai usando ela na festa, esse forro aqui, ele vai simplesmente prendendo do lado de fora, sabe? Você fecha e ele fica pra fora. Então, é legal sempre prestar atenção na hora de fechar, entendeu? Tomar cuidado, porque senão o forro vai ficar pra fora. Ainda mais quando você começa a encher ela de coisas. É claro que não cabem muitas coisas aqui dentro. Então, o que eu normalmente levo é meu documento, o meu celular e o batom, né? Pra retocar. Eu acho que não cabem muito mais coisa além disso. Até porque é uma clutch, é uma bolsa de festa. Não é pra você levar a sua vida inteira aqui dentro. Gostei bastante do comprimento dessa alça. Achei bem comprido. E gostei que tem essa opção de tirar de uma forma muito fácil. Parece que é bem sensível essa partezinha de metal que você tira, mas eu não tive nenhum problema e não senti que tá soltando. Eu já usei ela três vezes. A minha mãe também já usou ela em uma festa. A gente não tem nenhuma reclamação sobre essa belezura. Realmente, foi uma compra que valeu muito a pena. E o que eu gostei mais é que, mesmo ela tendo toda essa pedraria de um lado, ela é neutra do outro lado. Então, ainda assim, dá pra você usar simplesmente com a parte preta aparente, caso você não queira usar a parte toda de brilho. Então, gostei bastante que ela é versátil. Também acho que é mais confortável pra segurar, por ela não ter pedra dos dois lados. Talvez se ela tivesse a pedra dos dois lados, ela fosse um pouquinho mais desconfortável. Na época que eu comprei essa bolsa, tinham outras cores disponíveis no site. Então, é legal que se você não quer necessariamente a preta, com esses tons mais grafite, prata, você pode escolher outra cor também. Acho que tinha lá toda a prata, esse lado era a prata também, e também tinha a dourada. De qualquer forma, eu vou deixar o link dessa bolsa fixada aqui nos comentários pra você ir lá comprar. Vou ter que pausar agora, porque eu não me lembro quanto que eu paguei, e não anotei. Bom, agora a pergunta que não quero calar é quanto que eu paguei por essa clutch? Porque aqui, onde eu moro, facilmente essa clutch seria vendida por quê? Uns 120 reais chutando baixo. Você conseguiria até encontrar um pouco mais barato no centro da cidade, mas assim, não acho que você encontraria por menos de 100 reais uma clutch com pedras. Deixa aqui embaixo nos comentários quanto que você acha que você pagaria nessa clutch na sua cidade. Me diz aí, porque olha, o que eu paguei foi um preço ótimo para uma bolsa de festa, porque o negocinho assim, pequeno, que você não vai usar tantas vezes, e que é caro, né? Sempre é muito caro. Mas chega de enrolação, essa bolsinha, ela estava por 62 reais e 93 centavos, mas eu não paguei isso. Eu paguei menos ainda. Se você quer saber como conseguir pagar menos ainda nas coisas da XIM, que já são baratas, é só assistir o vídeo que eu vou deixar fixado aqui em cima, que eu dei várias dicas para conseguir mais descontos ainda nas suas compras da XIM. Então, clica aqui e vai lá assistir. E utilizando todos esses truques que eu ensinei no outro vídeo, para comprar essa bolsa, eu paguei apenas 52 reais e 50 centavos. 52 reais numa bolsa com pedras. Gente, muito barato, valeu muito a pena. O vestido que eu comprei para usar com essa bolsa, também paguei muito barato. Aí é só vocês assistirem o vídeo que está aqui em cima, porque esse lookinho que eu usei em um casamento ficou incrível. E aí eu me apaixonei por essa bolsa. Acho que super rola usar em ocasiões assim que não são tão festivas. Você pode ir num barzinho que é um pouquinho mais arrumado ou numa balada facilmente utilizando essa bolsa perfeita que custou apenas 52 reais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando de perto essa bolsa de festa da Shein. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!